Olha lá, os caras tão bravão ali, né? Let it. Let it go. Oh! Nossa senhora! Tomou, tomou. Meu Deus, Corvo. Você não deita um cara, né? Derrubou? Derrubei daqui de cima, mano. Que porra é essa? Não, é pra falta de... Não, eu tô dizendo... Ó, ó o PQD, ó o PQD. Pau! Nossa, derrubei! Meu Deus. Morrendo a coronhada. Ele tava empodado, né? Não. Carro passando embaixo da ponte. Rasga, rasga. Tem como. Nossa, meu Deus, mano. Esse cara vai falar que eu sou hack, velho. Tá sozinho aí, viu? É dois caras só aqui. Não é dois caras não, eu acho. Deitei um. Deitei dois. Face, Corvo. Clipa aí, por favor. Olha lá, olha lá. Olha lá. Já era. Doidão, subiram no estádio, velho. Tem um cara embaixo aqui, ó. Tá aberto. Já é, derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei um lá em cima. Tem um outro aqui na loja, ó. Derrubei o cara, derrubei o cara, derrubei o cara. Eu acho que tá perto, eu acho. Não tenho certeza não. Eu sou, eu sou playmaker, rapaziada. Eu morro, mas eu faço play. Uhul! Foi três, caralho! Boa, moleque. Não, mas tinha cara ali, tinha cara ali. Derrubei, derrubei lá no roxo. Inimigo marcado. Derrubei um ali. Derrubei dois. Tomou pra caralho. Parei, parei. Sem shield, sem shield. Derrubado. Finalizado. Tem mais um dentro ainda. Se esse ruler aí tiver canal no YouTube, pode estar que me matou. Eu já vou dar o strike, não. Foi, foi, foi. Ah! Meu Deus. Nossa, que HDR bosta desse cara, mano. Pelo amor de Deus. Parabéns. Olha o doido. Meu Deus do céu, esse moleque... Olha o corpo do sniper já. Fuita minuto. Derrubei. Derrubei um, na pedra. Derrubei dois. Vamos ver se ele vai botar a cabecita. Sem colete. Boa. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Que som é esse, véi? Exit lag. Exit lag. Ah, é. Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag, que é o mais novo parceiro do canal. É simplesmente o melhor programa que existe para você tirar o lag do seu jogo. E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC para o servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem se você está cansado de lag, se você quer melhorar o seu ping. Corre aqui na descrição que tem um teste graças de 3 dias. E se você gostar, tem o cupom CORVO, que dá 20% de desconto. É muita coisa. Então corre lá, é nóis e bora pro vídeo. Sem cola, é nóis e bora pro vídeo. E aí, véi? Nossa, lagou tudo, lagou tudo, lagou tudo, lagou tudo. Eita porra. Aqui, ó. Os caras estão aqui, ó. Mano, eu estou de pistola, não. Rapaziada, aqui, rapaziada. Tem um dozeiro aqui comigo, velho. Que bosta, mano. Oh, eu... Eu acho que, tipo, de dez vezes que eu morri hoje, nove foi pra doze, mano. Nossa, eu morri bastante. Mano, ontem e hoje foi o dia que eu mais morri de doze, velho. Tipo, mais morri, mano. Estou escondido aqui. Se você perder, já era. O que está acontecendo aqui, cara? O Dabertão droppou na minha frente, velho. Fiquei em choque, mano. Tadinho. O cara estava esperando eu aparecer aqui. Nossa, o lagzão, mano. Que isso? Nossa, estou lagadaço, velho. Meu Deus, peguei a PKM de novo. Não acredito. Cuidado aí. Tem um cara aí em cima aqui, ó, Dabertão. Vou pegar ele, vou pegar ele. Relaxa. Estourei, estourei. Foi, foi. Bora lá, bora lá. Caralho, né? Nossa, o cara deu um gritão no fone. Hacker! Ai, mano. Ai, foda. Ai, pode dar ali aí, rapaziada. O Lado Alberto ainda tem dezoito mil aqui. Pode inimigo acima. Bora, bora. Vou te buscar. Opa. Humor. 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 Mas esses caras aqui, tem muito cara ali, Corrine. Aonde? Nossa, bora retão aí, ó. Mas também tem muito cara aqui também. Aqui no azul, né? Tem uma galerona no azul. Vocês vão colar? O Wagner, uma vez. Bola com o nóis aí, ó. Bora lá, bora lá, bora lá, bora amigavelmente resolver eles lá. Bora, bora. Não, vai explodir. Não, ele volta, ele volta. Quem vai passar? Meu Deus, velho. Olha os 500 caras aqui na loja. Nossa, todo mundo parado. Por que que o cara foi ressar o outro, velho? Meu Deus. Alvo humano, famoso alvo humano. É o famoso alvo humano. É o famoso alvo humano. Ó, os caras vindo aqui, ó. Os caras vindo aqui. Meu Deus, bora. Mano do céu, os caras estão todos paradinhos. Derrubei um. Você vê outro? Agora é outro cara lá? É outro cara lá. Bora, bora. Carai, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui, ô nego? Ô, a gente vai ter que vazar depois que não tem mais ninguém aqui na região. Tem muito cara lá na frente do super, velho. É, a gente pode voltar ali, ó. E esse doidão aí? Vai passar por trás, né? Tem ninguém atrás, não. Tem o quê? Tem um iremita ali. Bora, 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 bora. Bora no azul ali, ó. Muito cara ali, muito cara ali. Entra. Bora, você ali. Pode ir. Dretran pega nóis. Pega nóis, Dretran. Dretran não pega nóis. Os caras tão em cima ali, você viu? Sim, tá quase a cabeça aqui. É, calma aí, calma aí. Eu vou montar. Olha os PQD descendo. Caiu aqui em cima, aqui em cima. O Corvo. Tô tentando pegar, calma aí. Derrubei, derrubei, derrubei. Olha o outro PQD, outro PQD. Carai, tô errando tudo aqui, mano. Vem aqui. Tem que ir nesses caras, velho. Não tem visão de ninguém aqui. Será que os malucos tão aqui em cima ainda? Tão. Comigo no prédio. O que em cima tem, rapaziadinha? Eu entendi. Tem o EV? Não. Só tem o carro de placa. Que bosta. Tem cara aqui também, ó. Deitei no... Cuidado aí. Tem cara em cima dos prédios aqui tudo, ó. Vou ter que subir pra pegar ele. Não, não vai ter jeito, né? Não, não. Rússios chegando na área. Olho no ar. Derrubei, Cor... Derrubei, Cor... Derrubei. Passou, tem alguém de... Tá aqui caído, ó. É, eu derrubei aí. Preciso. Será que eles vão levantar? Ixi, calma aí, calma aí. Não, pode subir, pode subir. Pode subir? Então beleza. Subi já. Ressoa na loja. Ressoa aqui, ó. Ressoa aqui, Dante. Ah, tem... Nossa, tem dois comigo aqui. Ainda. Aliou! Caralho, viu, mano? Tô errando os tiros tudo aqui, velho. Foda-se esses caras, hein, meu? Ressoaram de novo, ressoaram de novo. Cuidado, Adalberto. Tá subindo? Posso subir, posso subir, posso subir. Ô, caralho, viu? Eu deitei, eu deitei embaixo, eu deitei um. Eu deitei embaixo, eu nem vi o outro. Foi, 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 foi. Achei que você tava mais pra cima. Matei, matei. Nice, nice. O guardiado entrou no Gulag e sobreviveu. Nossa, Gulag de Faw? Sim, mana. A Faw tá no meio de toda a sniper, não sei porquê, mas ela tá. O guardiado foi destroçado, já não tá mais entre nós. Aí eu tomei, eu tomei de Burst. Compre aí, please. Tirei o shield DCI, Dante. Tirei o shield. Tem dois squad aqui. É um para o canal. Tem um cara perdido e outro cara ali em cima. Compre aí, eu vou comprar, tô comprando. Valeu, valeu. Bantei. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Bante iniciando o sobreviveu. Tô indo aí, tô indo aí. Derrubei um lá em cima. Ah, relaxa, eu passei, eu passei, eu acho. Bantei quase sem... Retornando pra reabast... Alvo da caçada derrubou. Nice. A porra. Ai, meu Deus, velho. Ai, eu matei o cara, cara. Sua mãe. O Van tá de novo. Opa! Tá aí, Adalbert, tá aí, tá aí. Drop shot. Tua mãe, entendeu? Tua mãe. O cara ficou feliz. Ô, tem mais ninguém perto, bora vazar. Pega esse carro aí, vambora. Dozeiro, né? Tô subindo. Estourei ele, velho. Dá pra arressar, nossa. Ei, então você vai vir finalizar o dobertão. É. Aqui foi. Ô, você vai vir finalizar o dobertão. Pelo amor de Deus, né? Respeita com a história do dolecote. Pelo amor de Deus, né? Olha, deixaram o chopper pra nós ainda. Eu entrei, eu entrei em um pote, mano, nessa casa, mano. Bora de L. Tem os cinco caras aqui. No hospital. Cuidado, cuidado, cuidado. Calma, vou soltar aqui pra você. Vou soltar aqui pra você. Ele tá sozinho ali. Tem um squad inteiro, velho. Não, se fosse só um, tá bem. Vou comprar um self aqui. Eu não tenho uma agora. Bora, 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 bora. O quê? Dá, 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 ele corre. Valeu. Vai, 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 vai. Ô, já podia comprar o Dante ali, né? Ou ele tem gulag. Nossa, olha o squad. Ô, os caras... Vai, vai, vai. Em cima, vai em cima, vai em cima. Desce, desce, desce. Pode descer, pode descer. Desce, 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 desce. Foi, foi, foi um, foi um. Dei colete. Foi o outro. Ô, caralho. Nossa, o cara... Sem shield foi, foi geral, foi geral. Ah, mano, o cara era o nerdão. Aí o Corvo, opa. Mano, eu acho que os caras... Eu acho que os caras tão em cima, velho. Não é? Tão, tão. Tão em cima aí que você, Legacy? Chega aqui, Adalberto. Tinha dois lá em cima. Chega aqui, Adalberto. Deitei um, eu dei um, Corvo. Bora. Sabe por aqui? Deitei outro. Dando de grande. Tem mais dois, né, pra frente. Nossa, velho. Ô, tem dois caídos. Tipo, lá pra trás. Bora cobrar os caras aqui, Adalberto. Tá lá, ó. Tão direito, tô direito, Corvo. Paraquedas em cima de vocês. Paraquedas em cima de vocês. Derrubei, derrubei. Ai, ai. Caiu, caiu. Paraquedas ali na esquerda. Foi, 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 geral. Vambora. Boa, boa. Carai, Corvo é muito... Nossa, tô com 17 kills nessa partida. Ô, nossa, cara. Bora, 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 bora. Vou comprar os caras aqui. Jantando, geral, né? Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, comprar aqui mesmo, né? Comprei, comprei. Tem cara no BK, só aqui. O que fazemos agora? Bora lá, ó. Nossa, ganhou. Bora, me dá, dá o piloto com o pai. Bora no corneão. Ah, tem cara aqui, ó. Ó, tinha uns caras meio no azul ali, tá ligado? Meu. Meu. Deixa ele pra mim. O Gombardão tá querendo mandar no game. Pega aí, pega aí, pega aí. Boa. Não, migão, aperta quadrado duas vezes. Ó, caiu aqui, caiu aqui. Nossa, o cara... Morreu. O cara caiu com a cara no trem, mano. O cara meteu a cabeça no chão, mano. O cara morreu igual uma massinha. O cara morreu igual uma massinha, véi. Ai, mano, do céu. Meu Deus, mano. O que vocês tinham que ver na minha tela isso? O seu mato corvão? Calma aí, calma aí. Pode ir, vou pegar um cara aqui embaixo, ó. Ih, cara, ele é... O seu armamento é louco, cara. Ô, Vanta. Preciso de o recon na minha posição. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Valeu bonito aqui, véi. Mano, tem um cara camperando aqui no meio do nada, véi. Finalizei patro... Dentro do busão. Nossa, tem um esquadrão dentro do busão, mano. mano Nossa senhora o Adalberto se puder descer aqui é cuidado cuidado e daí tem um então você é trairar me da costa me da costa eu tenho lá deixa lá tá perigoso para um caralho mano não os cara se ressar aqui tem um squad inteiro de campers cara paradão velho dentro do busão nossa senhora velho os caras que são muito louco mano em baixo o dinheiro em baixo de mim em baixo de mim eu pego dinheiro calma Mano, Albertão, calma! Você vai voltar para novo, Robertão. Relaxa. Nossa, velho, olha minhas cães, mano. Nossa, eu tô ruim. Gastei minha habilidade inteira, velho. Desculpa, Facebook. Desculpa, Facebook é foda. Acabou meu shield aqui, galera. Tô numa situação precária. Cola comigo aí, Legacy, que os caras são muito doidos, mano. Não tô entendendo. Tão tudo embaixo, hein? Tão embaixo. Corvo, faz o seguinte. Pega a shield aqui. Dropei. Cadê, cadê, cadê? Aqui, olha. Ah, eu caí, eu caí. Os caras vazaram, eles entraram no aeroporto. Entraram no aeroporto. Conseguiu? É essa, Dante? Tinha uns tryhard ali, mano. Você não tá, mano. De boa, de boa. Os caras tão dentro do aeroporto aqui. Mano, que esse cara é bizarro, velho. Tinha uns três caras camperando dentro de um ônibus. Mas, Albertão, quando tá morto, ele fica pra putas, mano. Olha lá. Tem um cara descendo meu loot. Tem um squad ali em cima, rapaziada. Tem, eles tão camperando, eles tão camperando fodido. Deitei um em cima. Como que esse cara tava ali em cima, eu não tinha visto antes, mano? Era só um, Albertão. Dois, três. Três, três, três. Puta merda. Eu deitei um, mano, mais, né? Tô tudo em cima. Quase finalizei. Outro sem colete. Outro sem coleira. Sem coleira, é o bonde do... O que foi isso? Só a cabecinha dele ali. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Nossa, velho. Pior que eu miei aqui. Nossa, esses caras são muito doidos, velho. Que que é isso? Eu vou subir pelo outro lado, velho. Aqui, ó, Legas. Aqui, ó. Ah, cê tá com oito shield aí já, né? Cê tá com oito shield. Tô, tô, tô. Eu vou subir pelo outro lado, rapaziada. Bora, bora, bora de lá, bora de lá. Melhor. Ô, eu sobe pelo outro lado, aí quando você subir, tipo, atirar neles, eu vou aqui pra... Rapaziada, segura localizada. Cara, a safe vai fechar aqui, hein? Tá aqui de precisão. Aê, Lucas Gui em cima, então. Tem um cara aí, Adalberto. O cara é comigo, pois é. Tem um cara aqui, Adalberto. Como? Tem aqui na frente, Corvo. Tô vendo, tô vendo. Tem mais um nas minhas costas. Não, era o C. Nossa, aí eu tomei duas secotes. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai dar tudo sério, vai dar tudo sério. birra, birra. Bamba aí, bamba aí. É, virou a janta, virou a janta, bamba aí. Foi, 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 foi. Não consigo pegar a caixa de colete. Acho que foi em cima aí, ó. Ressaram aonde? Aqui embaixo? Sem shield. Deitei, deitei. Quem tá com o Smoke? Pega os caras aí, Dante. Sim. Eu dei-tei em cima, Dante. 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 Nossa, cuidado. Não dá pra levar. Não tem que expo em nada. Caralho. Ó, tá muito ruim aí, o Adalberto. Ih, Doberton. Boa, Adalberto. Eita, Doberton. Ô, gente, precisa de... De Vant, velho. Tô perdidaço aqui. Ó, o que é M do mapa? M, L aqui. Subiu de lá, ó. Desceu. Vou comprar um Vant aqui pra gente. Tô marcando o tempo real. Já era. Virou a janta. Tem mais, tem mais... Não é só um, não. Ah, mano, os caras... Vou Vantar, vou Vantar, vou Vantar. Mano, tem quatro, velho. Tem quatro, tem quatro. Aqui é Falcão do Itero. Ó o que é o lado. Sim, quatro em cima. Meu Deus. Tô subindo. Cês tão aqui? Cê tá aqui, Legacy? Eu caí, velho, eu caí. Viu? Meu Deus. Adalberto, vai. Direita, Corvo. Direita, direita. Tô aqui, tô aqui. Tô marcando. Calma aí, segura, segura. Vou subir pela costa deles. Vant quase sem combustível. Retorno para reabastecimento. Ô, já, Corvo. Calma aí, vai não, vai não, vai não. Derrubou, derrubou. Então, bora, 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 bora. Mano, cara, é muito difícil de recarregar. Se tivesse dinheiro, eu te recebo, Dante. Tem um mal pra ele. Tá certo, tá certo. Corvo, ó, isso pode ter self. Todo não pode ter self, velho. Cuidado. Ó, ressona aqui, ressona aqui. Deu bem isso. Tô vindo? Todo mundo não vai. Acabou minhas balas, bosta. Tem mais um aí atrás. Mais um aí atrás. Monstro, monstro, monstro. Onde que tinha mais cara? Embaixo, né? Embaixo é um AT1, mas eu deitei. Ah, tem aqui embaixo. Tem aqui, ó. Quanto é o teu metro aqui, aí? Pra cá. Acho que tem embaixo. 2, 2, 2, 22 metros aqui. Eles estão lá embaixo. Aqui embaixo. Vocês ganham o game aí, sim. Ganhamos o game já. Segura, segura, rapaziada. Ah, não. Mentira, velho. Porra. Cliquei o paraquedas, o bagulho não abre, não, mano. Caralho, que é isso, velho? Caralho, moleque. Se resta, a gente manda retaguarda. É, eu tô aqui vendo se eu acho os caras. Mano, eles estão lá embaixo de tudo, saca? 35 metros. Tá pra cá, sim, corvo. Estão todos escondidos. É o primeiro andar, velho. Primeirão, velho. Eles são o primeiro andar. Primeiro andar. Sim, velho. 35 metros aqui. E outro pra cá, mano. Nossa, eu joguei muito agora, velho. Tá empolguei, mano. Só agora? Sim, só agora mesmo, velho. Porque da última vez não tava bom, não. Agora seus corno, velho. 14 metros. Seguindo. Achou? Achou? Mano, eles se mataram aqui. Quase comou, velho. Tem empate de ti. Embaixo de ti, eu não sei o que eu vi. Sim. Aonde? Deixa eu ver. Caralho, eu não enxergo. 3x3, rapaz. 3x3. 3x3. Ali, ó. Meu Deus, o cara de escudo ali, ó. Mata ele, mata ele. De cima, mata ele de cima. Estourei ali. Aqui foi um. Vou pegar o do shield. Ó o último. Foi o último. Caralho, moleque. Pô, essa partida foi boa, mano. Cê é louco. Olha, tem bastante kill isso, irmão. Meia hora caçando os caras, velho. Matei 21. 21, mano. 21, mano. Caralho, carregamos, hein? Carregamos, hein, Corvo? Ô, louco, bicho. É isso que é isso. É isso que é isso. É isso que é isso. Vai vazar uma legacy. Olha o dano do Adalberto e olha a kill do... A kill do Corvo. Né?